Primeira etapa, é o seguinte pessoal, é sabido que muita gente, muitos estrangeiros quando vem cá para a Rússia, são de muitos, e como também muita gente não quer, eu por exemplo quero ter esse documento que me permitiria ficar aqui na Rússia sem precisar de visto. Eu cheguei na Rússia faz um ano e meio, estou aqui um ano e meio, ainda não tenho esse documento, mas o Cacau já tem esse documento, aqui o nosso ano também já tem esse documento, que eles permitem nesse caso ficarem aqui na Rússia sem precisar de visto algum, então o que eu vou tentar fazer aqui, eu queria que eles dessem uma explicação basicamente dos passos, a trajetória que eles tiveram até conseguir esse documento, então vamos começar pelo Cacau, Cacau vai explicar como é que ele fez para conseguir esse documento, quais são os passos que ele deu e se foi difícil conseguir esse documento aqui na Rússia, então vai nos explicar, é difícil já, é difícil. É Rússia né, tudo aqui é difícil. E nós somos estrangeiros né, vamos lá, culpa, só cumprimentar o que o Manuel falou, você pode vir para a Rússia né, com visto de turista, eu não quero ser brasileiro né, você pode ficar até 3 meses, que é 90 dias, com visto de turista. Brasileiro não precisa de visto para vir para a Rússia? Não precisa de visto, não precisa de visto. Você é brasileiro, eu quero ser brasileiro agora. Qualquer país da Europa, o Brasil não precisa. Nossa. Esse acordo que tem né, esse cara de turista. Será que a Angola vai ter isso também? Acho que é uns 50, acho que é uns 30 países que o Brasil não precisa. Aproximadamente, não tenho certeza, é bom pesquisar. Lembrando que é só 90 dias, 90 dias você sai pessoal, são 3 meses. Então, eu vi a primeira vez um visto de trabalho, porque eu trabalhava no restaurante, eu fui contratado para dançar e jogar capoeira, eu e as meninas. Tudo começou por aí. Tudo começou por aí. Mas sabendo, eu fiz a risada, mas é verdade essa risada que ele deu. Porque aqui tudo dá um jeitinho, eu vim, como eu falei, eu tinha um contrato de trabalho, eu tinha um contrato de trabalho com a mulher que trouxe o grupo, essa mulher tinha um documento, um contrato com o restaurante, vamos supor, nós somos 3 dançarinos capoeiristas, esse grupo, essa companhia convidou a gente, mil dólares cada um, 4 vezes por semana, os outros dias descansa. Vocês podem comer no restaurante, que é a comida brasileira, vocês podem treinar na academia do dono, e você, todo o dinheiro que você pegava, na camisa dava dinheiro, 50 dólares, 100 dólares, para cada pessoa. Uau! Eu estou entrando em outro assunto, para você resumir. Beleza. Mas aí, chegou um determinado momento, nós tivemos que sair do país, para renovar, ele falou, era só para sair e voltar. Porque naquela época, meu contrato foi de 6 meses, eu renovei para 6 meses. Então, o tempo de ficar aqui antes, no visto, era de 6 meses. Mas tinha que sair, eu ia até a Finlândia. É tipo um bate e volta. Bate e volta, eu fui 3 vezes para a Finlândia. Buscou, como é chamar? Mas você gastava muito dinheiro na passagem. Tudo pago pelo restaurante. Ouuu! Era um contrato. Então, meu primeiro visto foi esse. Nossa, é fácil demais. Aí, depois, eu descobri que o meu visto não era de trabalho. Eu falei, eu estou revelando aqui. Era como turista, né? Era como turista. Era como turista, mas podia ficar mais tempo. Antes, era 6 meses. Com aquele visto carimbado, de 6 meses. Aí, agora, esse número que você pode ficar, 3 meses. 3 meses. Antes, era 6? 6. Agora, 3. Agora, 3. Agora, 3. Então, isso foi o meu primeiro documento. Chegando mais para frente, eu fui ser minha ex-mulher, Maria. Casei com ela, fiquei com ela 9 anos, né? E aí, ela foi para o Brasil. Estava casando no Brasil. Mesmo assim, eu não peguei o papel. Aí, quando eu voltei para cá, eu peguei, que era o LVP, que ele falou agora. Mas o que é necessário para... Você é uma candidatura? Você vai descanidatar para... Tem que falar russo? Principal. Você tem que falar russo. Fala russo. Tem que falar russo. O mínimo que pode falar errado, pode falar garguejano, mas tem que falar russo. No caso, essa pergunta é boa também, porque ainda está... Ainda está nessa pergunta que você fez. Por exemplo, como é que eu vi? Como é que nós 3 viemos? O restaurante emitiu uma carta convite. Ainda tem até hoje. Tá com a mão, né? Eu acho que ele parou. Vai dar uma olhadinha, vai lá? Acho que dá uma parada. É, tá... Acabou já. Acabou? Os passos. Deixa eu ir lá então, né? Estamos no Nabi, né? Então, o que aconteceu? Essa carta convite para nós 3, cuidado para o restaurante. Tipo... Está balançando lá. É... Não, mas o iPhone ele controla. Ele controla. Desculpe, desculpe. O iPhone. Eu tenho o Xiaomi. O cara tem o estabilizador, o telefone iPhone 14. Então, nós precisamos de uma carta convite para o governo russo aqui, a agência aqui, para permitir que eles dêem o desvisto. É uma carta convite que nos permite entrar e fazer esse visto. Foi no meu caso. Mais para frente, casei com a Maria, minha ex, e ela veio entrada na RVP. Já tinha direito, já era casado. Ela está me dando a cidadania nela. Ela está dando pelos direitos para eu viver aqui. Então, de uma forma resumida, você conseguiu rapidamente casando com uma russa? Uma russa. É o registro mais fácil. Mais rápido. É sério, é sério. Assim, por exemplo, se eu não quiser casar com nenhuma russa, né, e tem alguma forma de eu conseguir sem ter que casar? Não. Não, não, não. Ou uma empresa fala assim. Você é um cara que tem muita qualidade. Você é meu amigo, eu sei. Não é pequeno, você sabe, não. Você tem qualidade que fala muitas línguas. Você trabalha em qualquer multinacional. É. É. Qualquer pessoa vai querer te contratar. Você perguntou. Eu consigo mais rápido do casando. Não. Você consegue pelas suas habilidades. Eu trabalho na escola francesa, eu trabalho na escola americana. Essas escolas gostam do nosso trabalho. A gente dá aula para várias crianças. Quantas aulas você dá por dia? Oito. Eu dou três, quatro. Quais as aulas da academia? Davi poderia trabalhar o quê? Ser ajudante de um CEO de uma grande empresa. Porque ele fala inglês, fala italiano, fala espanhol. É. Ah, uma empresa, vou chutar, vai. Alemã quer abrir um evento aqui. Uma grande empresa, um evento. Chamo Davi. A empresa russa fala assim. Davi, importante aqui, ele pode, ele tem direito de ter um passaporte ou um permisso de... Porque ele tem, ele tem agregado para a função. Ele tem agregado. Você tem que ter coisa que você possa dar, você possa ter qualidade de conhecimento, de trabalho, para ele te dar um visto. Um visto business de um ano, um visto de três anos com minhas bailarinas. As bailarinas, elas têm uma companhia, eram quatro meninas. Tinha a russa, a japonesa, a negra e um menino indiana. Olha a ideia do cara. O cara foi incrível, o cara é muito bom. O Oriolaco. Pegou quatro meninas lindas e botou num grupo que dança tudo. Desde o break dance, desde o hip hop americano, sábado, e sai viajando a Rússia inteira. O que ele fez? Ele tem dinheiro, tem uma companhia grande, pegou quatro meninas lindas, né? Cada uma com seu estilo. Para você também. Na minha parede. E aí, o que ele fez? Deu visto para essas meninas. Deu a carta COVID e deu visto para cada uma de três anos. Uau. Treze anos há 36 meses. Ah, há três anos? É, 36 meses. E todas elas rodaram a Rússia fazendo todo tipo de show. Hip hop, break dance, dança de rua. Três anos. Só que aí tem regra do contrato. Alimentação, ter um bom corpo, horário, tipo modelo. Não, muito, muito, muito bom, muito bom. Então, você pode agregar, você pode falar. Eu quero acabar nessa empresa. Mas há pessoas, há pessoas, eu conheço até pessoas que, amigos, né? Que conseguiram o Vite na Gita Estiva, né? Que é o... Como é que devemos chamar isso em português? Eu gosto de chamar isso de permanência. Cartão de permanência? Vite de permanência, sim. Eu acho muito, muito, muito pobre, não pobre, muito down. O Vite fala que é o... O Green Card. O Green Card é curso. Por que até um ano e meio atrás, né, Manu? Era só de cinco anos. Você pegava cinco anos. O primeiro é de casado, é de três anos. Chama RBP. O segundo é o que eu tenho. Que fala Vite na Gita. Vite na Gita. Que a gente chama de BNG. E o terceiro é o passaporte de um que se chama Graz... Grazance. Que ninguém quer pegar. Que ninguém quer pegar. Por enquanto. Mas você pode fazer um visto de um ano pagando com alguma agência. Pode fazer um visto de três anos. E entra e sai. Mas esse documento... Eu ouvi que se você sair da Rússia, ficar fora da Rússia mais de um ano, seis meses... Não, não. Mais seis meses. Mais seis meses. Cancela? O João tá voltando agora. Ele foi embora, quando começou. Antes, né? Foi depois. Vai fazer agora cinco meses. Dia 18 ele tá aqui. Dia 18 de setembro. Vai fazer todo o passado e volta. Seis meses fora, você perde o documento. Já não vai ser válido. Só entrar e sair. Entrei, falei. Ou fazer aquilo que a gente tem que fazer. Comprovação de residência. Comprovação de trabalho. Quantos países você trouxe, saiu e entrou. Esse é o problema. Montão de documentos, né? Mas é burocracia, Rússia. Não, é burocracia. Aí, eu só tô falando as partes boas. O que eu fiz pra pegar meu documento, ó. Suamos. Esse último, o primeiro já foi complicado. Seis meses. Eu tinha recém-separado. Minha mulher queria me ajudar, já não queria. Minhas amigas, minhas alunas me ajudaram. Foram várias vezes. Foi bem no primeiro conflito entre os dois países que estão em conflito agora. 2014. Copa do Mundo no Brasil. A gente acabou de chegar. Aquela confusão. Vai fazer, vai fazer. Vou pegar a jornada. Aquele monte de vindo pra cá, fugindo do conflito. Não quero falar sobre isso. Também foi difícil pra você? Foi difícil. Também é casado. Difícil. Com ruta. Chegava de manhã, tinha que achava. O nome tá errado. Por que faz isso aqui no Brasil? Sabe por quê? Eles se dificultam. Porque são os prendinhos. São todos casados. Mas mesmo assim. Mesmo se tu é estrangeiro, que é bom. Só pra deixar bem claro. Aqui tem a rede social deles que chama-se Vcontact. VK. No Vcontact tem um grupo que é só pra ajudar pessoas que querem fazer o MVP. Eles dão todas as orientações. Sim. Eles dão todas as orientações. Eles dão que tá nesse grupo. Todas as orientações que você precisa pra fazer o MVP e o VNG. Entendeu? Porque, tipo assim, você vai fazer por conta própria, você chega lá no Sáraba, que é um lugar longe pra caceta. Quase uma hora e meia. Eu não cheguei nessa parte. Olha o que ele tá falando, gente. Aqui, ó. Quase essa informação. Nesse lugar que é o Sáraba, você vai com a estação aqui que é... Eu não vou lembrar o nome agora. Leza Parca. É, Leza Parca. Perca a minha casa. E lá você tem que pegar um ônibus ou um táxi da galera que é caucase. É, que leva uma hora. É um ônibus, né? É um autocarro que vai direito também pra essa rua, né? O nome da rua é Sáraba. 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 E lá é tipo um complexo grande que é só pra fazer documentação estrangeira. Sim, eu vi. Fui pra lá. Você foi lá também? Fui lá. Fui lá. E você foi na... Ele foi, pessoal. Ele foi na parte boa. Quando eu fui, eu vi o que era de 5 horas. Segura essa informação. Ficava tudo no frio. No frio? Esperando. Pá de gente. Cazaquistão, neguistão, águia baixa. Muitos estrangeiros. Pá de polícia com um arma na mão. Um bagulhão complexo. Sabe como... Bem grande. Sabe qual o nome que eu dei pra esse lugar? Parece o Carandiru. Pode ser. Não, eu dei. Porque na época eu tava fazendo aquela série da Netflix. Pensado que o que esporou. Prison Break. Prison Break. Mas é grande aquele lugar, mano. Pá de polícia na porta. Eu cheguei. Cara, os caras estão me olhando. Por que que ele faz isso? Vixe, tá chegando o Hulk, o Hulk. Porque eles vão pra lá pedir permissão de trabalho. Permissão pra trabalhar. A maioria das permissões de trabalho vão todos com as quartinhas. Um documento. Alguns caras são muito mal educados. Porque sabem que a gente quer o documento. E se o povo quer ficar aqui pra trabalhar, pra ele é meio que... Estão vindo pra cá, pra ficar legal. Estão vindo pra cá pra tirar os empregos dos juntos. Então tem aquele clima no começo. Revista tudo, passa por essa, mostra o passaporte. Lá dentro também é aquela espera. Cara, pra chegar... Eu tô resumindo. Tem que fazer a segunda parte desse vídeo. Meu último visto que eu peguei, minha mulher tava grávida. Meu filho lindo, Daniel. Eu fui a primeira vez, errou um nome lá. Eu fui a segunda vez, fiquei esperando o maior cara. Tipo, das nove da manhã às cinco da tarde. Minha mulher grávida. Minha mulher parceira. Desde que eu tinha muita tinha. E aí, o que aconteceu? Eu consegui, meu carimbão. Ela recebeu. Tá pronto, vai buscar. Fui lá buscar, perdi um dia de trabalho e não tava pronto. Sacanagem. Sem contagem. Sistema. Sistema, às vezes, demora. Vários erros, né? Aí, beleza. Mandaram outra mensagem. Eu falei, vou lá, né? Tá pronto. Cheguei, entrou. Entregou o passaporte. O... O documento. O documento. Que tava em verificação, que tava pra me dar o documento. Entreguei. Entreguei nove da manhã. Só foi receber de tarde. Cinco e meia da tarde. O dia inteiro lá. Meu Deus. Uma pá de gente entrando e saindo. Muita gente chorando. Em que ano isso foi? Agora, agora. Esse ano. Agora vai fazer. Agora, em setembro, faz um ano. Mas, graças a Deus, eu peguei. Mas foi difícil. Vi gente chorando. Por que não tá? Vi policia entrando, levando pessoas pra sala. Esse pessoal que vem dos outros. Pra daqui. Bora. Estou umas marras assim, ó. Tudo muito certinho. Graças a Deus. Deus sempre foi com pessoas maragadas na minha frente. A mulher que me pegou, ela me deu o passaporte. Tipo assim. Foi. O nosso sistema é culpa delas. É muita gente. A gente chora. A gente briga. Eu já tenho documento. Por que vocês estão fazendo isso? Me dê meu documento. Não sei o quê. Tem um certo... Eles são muito... Algumas. Para exemplar. Para exemplar. Vocês estão pedindo nossos documentos. Vocês estão querendo. Mas, graças a Deus, sempre tem gente. Gente é legal. Mas eu vejo sofrimento. Pô, a senhora o dia inteiro. E tal. Não gosta muito dela. Eu vi quando ela chegou. As mulheres chegam com as crianças. O que ela tem que esperar? Das nove às segunda tarde. Estou nas pernas. Tá pronto o documento. Vocês conferiram que está lá dentro. Pelo Deus. Eu sou mais fortinho. Eu sou mais fortinho. Não tem muito tempo. Que é falta de respeito também. Vai deixar uma senhora o dia inteiro. Para pegar um documento que já está pronto. É. Vocês acham. É. Tenso, né, cara? Já se espera toda. Mas uma coisa que é interessante. Porque você quer fazer... Você entra e sai, você volta, vai para a Turquia, Egito, Brasil, Finlândia. Entra um monte de fogo. Agora uma coisa que é interessante. Calma aí. Calma aí. Não fala isso. Espera aí. Olha lá. Com esse documento que vocês têm... Por quê? Para os russos, eles têm acesso livre a países como... Deixa eu ver. Emirates, Dubai. Vem para a cidade lá de Dubai. Não precisam de visto. Belorússia, por exemplo, não precisa de visto para russos. Vocês, tendo esse documento, será que vocês têm acesso também a esses países? Claro que a gente tem o mesmo documento. Essa parte não... Fala sério. Eu não vou poder informar. Eu creio que sim, porque é o mesmo documento russo. Mas aí tem um problema, Amorú. E a gente também tem o... Não precisa de visto para ir para Belorússia, por exemplo? Eu creio que não. Calma. Brasileiro também tem acesso livre a Emirates? Não, esse é de visto. Esse precisa. Por exemplo, talvez eu vá agora para Baku, Azerbaijão. Eu já fui três vezes. É o Azerbaijão? O show gigante lá. Minhas meninas. Talvez eu vá. Eu fui três vezes, mas aí... Como é que ele faz o documento? São 20 dólares. 20 dólares. Vai eu, Manuel e Davi. Como brasileiro. Entra no site. Davi, endereço, passaporte, visto para o dia tal. Eles são vistos de um mês. Eu vou ficar dois dias, se for. E aí, beleza. Você carimba tudo, já paga. Já vai imprimido para lá. Chega o resultado. Quando você chega no aeroporto, você vai no balcão especialmente para isso. Visa, visa, visado. Mostra o papelzinho, a gente não visa. Eles vão ficar aí, vai lá no passaporte, você pode ficar um mês lá. Isso é Azerbaijão, Baku. Mas isso devido ao teu passaporte brasileiro ou devido ao documento russo que você tem? No meu caso, é brasileiro. Quando eu viajo, eu uso o brasileiro. Quando eu entro, eu mostro o russo. Ah. Eu fui lá. Quando eu fui lá. Quantos lugares... Mas tu mostra o quê? Só o VNG ou os dois? Porque eles fazem os dois. Quantos países você viajou? Eles mostram os dois. Eu fui 13. 13 países? Não, mas essa pergunta... Uau. Segura essa pergunta. Duas perguntas. A gente fugiu de uma pergunta. Quantos países... Qual o passaporte que... Guarda essa pergunta. Tu não botou uma pergunta lá atrás. Tu perguntou como é que vai fazer. Pode ficar três meses turista. Lembrando que agora, esse meu amigo que fez a comida da gente, ele já está de sacocheiro. Ele já está de sacocheiro. Eu não quero que ele vá embora. A gente te boa, André. Você pode ir até a Finlândia e voltar. Até a Belarus e voltar. Até a Arminia e voltar. Até onde é que eu vou te pegar. Porque vamos ver lá. Pô, você vai um dia e volta no outro. Ufa, passei. Mais três meses aqui. Três meses. Ufa, passei. Só que vai pra gente diferente. Minha bailarina pra agora. A Marcelo. Deusmar. A Marcelina. Do Rio de Janeiro. Ela foi já pra... Turquia. Já foi pra Armênia. Foi pra Belarus. Ela conseguiu entrar. Três meses. Três meses. Porque tem o tempo que você vai ficar legal. Você vai ficar com 90 dias. Eles vão ver. Só que dessa última vez, o que ela fez? Ela ficou... Uma semana. Só pra galera dar uma servida, né? Ela esqueceu que ela foi... Tipo, que um dia vai falar. Pô, pelo que você entra toda hora? Quem tá te bancando? Que trabalho você tem? Qual o permisso? É só de visto? Você pode falar. Eu sou Vica. Eu fico três meses aqui e volto. Você perguntou. Se você estuda aqui. Essa é boa pra você. Se você faz uma faculdade aqui. É de quatro a cinco anos. Você também tem direito de pegar o documento que a gente fez. É. É o que eu vou pra dizer. Se você tem uma faculdade, você já tem direito. Pastor Felipe e Stephanie. Dois amigos meus africanos também. Terminou. Pode pegar. Mas da entrada antes. Nosso amigo que vai ver o vídeo aqui também. Que tá muito antes da entrada. Esse cara tem que seguir ele. Você pode até fazer entrevista com ele. Ele tá precisando. É o Kaique. Do Amigos da Rússia. Ele terminou agora. Relações Internacionais. A que você quer. Olha, coincidência. Amigos da Rússia. Do Kaique. Ele fez tudo pra fazer a entrada. Pegou diploma. Lex ficou afastado. Foi em vídeo. Chama a galera. Falava cultura rússia. Gente boa ele. Delagoas. Perto dele. É onde ele mora. Só que ele perdeu o tempo. Perdeu o timing. Porque ele ficou na mercê do professor. Ajuda ele. De dar a entrada. Porque ele já terminou a faculdade. Ele tem o diploma. Ele tem direito pegar esse documento. VNG, né? Só que quando... Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo. Quando foi ver. Tinha que ir embora. Tinha acabado de terminar o tempo. O visto? É. Aí... Perdeu o tempo. Ele perdeu o tempo. Ah. Ele ficou tão triste. Tão frustrado. Eu vou ter no Brasil. Tá no Brasil agora. Mas eu vou voltar. Eu amei. Morou em Krasnodar. 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 E vai voltar pra fazer após. Você terminou a faculdade. Pode dar entrada. Você tem direito de pegar o documento. A pergunta. Quantos países? Fui em 13 países. E você? Ele perguntou qual é o documento que eu mostro. Eu saio sempre com o passaporte brasileiro. E volto com o Russo. Passagem, carimbo e tal. Beleza. Fui. Fui pra Itália, pra França, pra Estados Unidos. Quando eu volto. Chega aqui. Ele. Passaporte brasileiro. Lembrando que quando eu vou passar, ele olha o passaporte e carimbo e tal. Aí eu mostro o meu... O brasileiro. Mostro brasileiro porque eu sou pela parede. É, porque tem que mostrar de qualquer forma. Mostro porque eu sou resistente. É isso. Ele pode me dizer tanto o VNG como o teu próximo. Quanto países você já foi? Portugal, Itália, França, Inglaterra e Suíça. E Rússia agora, né? Não foi muito não, mas... Quando você já foi? Porque a gente tinha que... Com a companhia que eu fazia parte, a gente tinha que focar nesses países pra fazer o teatro. Eu já fui pra... Deixa eu contar aqui. Rússia... Não, Suíça eu não fui, desculpe. Foi eu. Suíça. Não, calma aí. Bela Rússia é outro país, né? Então eu já fui pra Rússia e Bela Rússia. É, já vai. Eu já tô contando aqui no dedo. Já são dois. Tem que ter um cozinho... Eu tô contando. Bela Rússia já é outro país, né? Resumindo. Continuando esse tema. Mais um pouco. Porque eu pedi... Pra ficar um vídeo grande. Você pode cortar em duas partes, né? É... Manda pra mim esse vídeo. Interessante. Davi, duas coisas pra você. Você que é novo, né? Então você pode pegar experiências com a gente, se precisar. É... Tipo assim. Eu falei da Tatiana. Ele vai falar agora também. A mulher russa quando gosta, ela gosta, ela ajuda. Veja a sua experiência. Segundo casamento. Tô muito feliz. Meu filho é lindo. Ele também tem a mulher linda dele e tal. Você é jovem. Eu sei que você... Eu quero comer gente. Brincadeira. Você já teve uma pequena decepção. Não com o povo russo. Porque você já sabe lidar. Você fala a língua. Você descolado. Você fala bem. Eu vou conferir seus vídeos. Você tem tudo pra vencer. Você pega rápido essa língua. Você fala bem. Tem uma mulher legal do seu lado. O lance da faculdade foi tipo... Eu acho, na minha opinião. Eu sou muito por Deus na frente de tudo. Por Deus falar. Opa. Eu tô tirando todo esse talento. Segura aí. Saiba ajudar. O lance da faculdade que você perdeu. Porque você, se você falar. Cara, essa faculdade é cheio de letra. Você pode falar. Mas cacau. Cacauzinho, meu irmão. Eu tava curtindo. Não é isso que eu gosto. Eu gosto de falar língua. Eu gosto de ser internacional. Tanto que agora você tá na faculdade que você gosta. Vai meter as caras e vai passar tudo 10. Vou, vou. Então promete. Promete. Bate aí. Meu Deus. Isso aí. Porque eu vejo o talento dele. Eu vi a última vez que a gente gravou. Tava eu. Eu tive que comer comida brasileira. Lá no nosso hotel. Tava a Camila. E o Benner. A gente tem um bom, né? É. A Benner. Benilson. A Bia. A Bia. A Bia. É a Bia. A Bia. A Bia e o Benner. Falei, você vai passar, você é inteligente. De uma semana, não vai treinar. Não vai contar com a Tatiana. Estuda, estuda, estuda. Quando você me falou que o meu fez. Falei, como, velho? Esse cara é mais inteligente que eu. Eles falam, pô, essa matéria é uma coisa que ele... Se eu quiser, o pai é um jáspio, mano. É um jáspio. É mesmo, pessoal. Era só motivação. Tipo, uma coisa que... Como você se sentiu? Eu não quero nada disso. Tipo, não tenho a mesma vontade. Não é o que você fez? Sua mãe mandou, seu pai? Hum? O que você fez? A mãe só... Não, não. Quando eu ganhei a bolsa, acho que houve um erro, né? Houve um erro e eles me enviaram para o curso de informática. Mas eu me inscrevi para as relações internacionais. Como? Eu fiz o primeiro ano, o ano de língua. E o primeiro ano da universidade. A distância, em Angola, devido à situação do Covid. Então, quando eu cheguei aqui na Rússia, já estava logo no segundo ano. Ah, sim. Então, fui lá pedir para trocar. Ele falou, não, já não dá. Não vai mais trocar. Por que você não tentou trocar quando eu estava em aula de língua? Eu falei, não, eu estava em Angola e nem sabia se eu estava em curso. Eu só queria... Tipo, eu estava feliz porque pronto. Vou para a Rússia. Vou voar. Vou voar, vou chegar na neve. É, vai estar frio lá. Então, quando eu cheguei aqui no segundo ano, mas... Põe a neve aí, põe a neve aí. Era muito fumo. Fumo falamos em Angola, mas não dá se entender nada. Você vai na aula, meu Deus, eu só estou vendo fumo. Fumo, fumo, escuro, né? Fumo, escuro, não dá a ver nada. Falei, ah, não, que isso, mano. Então, tem razão. Então, corta essa parte aqui dessa bronca, porque... Porque, imagino que você ficou depois. O que você acha que errou assim no final quando foi curto? Não vai dar. Eu estudei tudo, mas é difícil de ter esses pontos. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu levo duas frases comigo que têm sempre me ajudado e me feito sentir sempre de cabeça erguida, né? Possamos assim dizer. Eu sempre penso que o final não é o final. O final é o princípio. Sempre que você pensa que uma coisa está terminando, na verdade, não está terminando, está começando a outra. Eu sou prova disso. É. Você me fala que todas as coisas que operam... Para o bem daquele esquema Deus. Para o bem daquele esquema Deus. Ou é que eu posso naquele que me fortalece. Exatamente isso. E eu sempre tento pensar que não perco nada. Mesmo se eu participar em alguma competição, participar em alguma coisa, e as pessoas falam, perdeste, não ganhaste. Não, eu ganhei. Eu ganhei. Só em participar. Só em participar já ganhei. Conheci novas pessoas. A partir daí, posso ter outros contactos que vão me fazer fazer. Sim, é verdade. E foi assim que aconteceu. Por exemplo, eu participei num concurso, um curso de talentos. Todo mundo que estava lá estava cantando e dançando. E quando eu cheguei lá, falaram, qual é o teu talento? Não, meu talento é idiomas. E como é que você vai se apresentar a respeito disso? Falar em várias línguas. É, eu tinha lá pessoas de países diferentes, até o vídeo bombou. Foi aqui na Rússia? É, foi aqui na Rússia. Aquele vídeo bombou. Eu cheguei, comecei a falar em russo. É para muita gente me pedir para chegar aqui e dançar em russo. Comecei a dançar, falei, eu sei que eu danço bem, mas eu estou aqui para falar de uma coisa diferente. Eu falo sobre isso, isso, esses idiomas. Eu quero me mostrar que é fácil aprender outros idiomas, que não é assim tão difícil. Falei logo, fui em inglês, tem pessoas... Eu falo muitos idiomas, mas eu não quero simplesmente falar que falo muitos idiomas. Eu quero falar nos próprios idiomas, porque eu sei que aqui tem pessoas que entendem. Falei, fui no espanhol, fui no francês, fui no italiano, eles começaram a ficar todos, uau. Passei para a segunda fase. Houve eliminação, passei para a segunda fase, cheguei na final, tinha um outro grupo que dançaram e cantaram, passaram, ah, fala aí. Infelizmente, ficaste em segundo lugar, não ganhaste. Não, eu ganhei. Fiz contato. A partir daí, os diretores, os responsáveis de outros concursos de GVN, que me levaram... Esse concurso, para muita gente eu não ganhei, mas é o concurso que me fez ir para a Bielorússia. Quando eu conheci pessoas... Fala segunda vez. É, quando eu conheci as pessoas que falaram, meu Deus, vou ser uma pessoa muito mexida, normal, pensamos, eu vim como você, me convidarem para fazer publicidades aqui na Rússia. Tipo, então... Amar a skin para o bem, não. Exatamente isso. Eu sempre tento pensar que nunca perco nada. Se não perder, não tem como perder. Assim, eu sempre ganho alguma coisa. É verdade. Eu sempre tiro alguma coisa positiva de qualquer coisa. É verdade. Então, isso sempre me deixa de cabeça erguida. Então, pessoal, já me metendo aqui no vídeo, que vai ficar para nós três, né? No vídeo, ele falou uma coisa importante. Fazendo merchan. Olha o merchan. Para a gente entrar em outro tema. Ele falou uma coisa importante. Quando você pensa que é o fim, às vezes você fala, não, que busca, faz seu esforço, faz a sua parte, que ali vai se transformar em uma coisa melhor. Ele ficou em segundo, fica valendo mais do que do primeiro. É. Vai viajar, vai fazer publicidade, vai no cabelador a segunda vez. Em qualquer situação que você tiver, a gente não conhece você aí. Você vai assistir esse vídeo da gente. Em qualquer situação, pega o exemplo dele, 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 e transforme isso em coisas boas. Pô, tu perna, não vai dar certo. Por que estamos nesse? É para você falar, não. Se Deus chegou, se Deus me deixou chegar até aqui. Vai transformar em coisas de positividade. O que o cara falou. Você é um cara positivo, você é um cara que não fala, então, bom exemplo, né? Bom exemplo para quem está vendo esse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Vamos cortar esse vídeo, vai ficar já bem longo. Nós estamos aqui a falar, mas se não pararmos agora. Não pararmos, a gente vai até a noite. E aí, vamos cortar por aqui. Talvez vai haver uma terceira parte. Não sei, nós ainda estamos aqui, estamos posados, não damos pressa. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal do Cacau também aqui. Do Maru, a Cobra 15, se inscreva aí. Se inscreva no canal. Vou deixar todos os links na descrição. E é isso aí, estamos juntos. Cacau, tem alguma coisa a dizer? Não. Um abraço, fiquem todos com Deus e até. Um abraço, fiquem todos com Deus e até. Até mais. Até o próximo vídeo. Fica, comente e se inscreva. E aí, E aí, E aí, E aí,